Nós estamos recebendo nesta manhã de terça-feira a vice-governadora Rose Modesto que vem falar um pouco sobre as perspectivas para 2017 também como é que o governo encerra este ano de 2016 com relação às obras, projetos e o mais importante o que hoje a maioria se discute no Brasil, a situação financeira claro que também falar a respeito da eleição que ela participou mas vamos iniciar nosso bate-papo, vice-governador primeiro agradecendo a sua presença aqui no programa Tribuna Livre falando da sua ida para Brasília, qual o resultado positivo desta viagem já que todos os estados estão indo a Brasília, batendo a porta dos ministérios tentando recursos para pelo menos encerrar, se não um ano bom mas pelo menos um ano positivo parece-me que aqui no Mato Grosso do Sul nós vamos conseguir isso, bom dia Bom dia Marquinhos, bom dia Carme Sestari, bom dia Sérgio Cruz bom dia a toda a equipe da Rádio Capital, um bom dia especial a todos os ouvintes eu quero agradecer pela oportunidade de poder estar aqui já agradecer também Marquinhos, todos os eleitores aí que confiaram no nosso projeto que fizeram parte aí desses quase 170 mil votos que eu recebi nessas eleições quero agradecer pela confiança dizer Marquinhos que eu estive no mês de novembro três vezes, em três agendas em Brasília representando o governador Reinaldo Azambuja a primeira agenda que nós participamos foi para discutir sobre a questão do repasse do recurso da repatriação, mas que ainda não tinha uma direção em relação à questão das multas e naquela ocasião eu estive lá representando o nosso estado numa reunião com a ministra Carmen Lúcia e também o ministro Barroso que era o relator dessa ação que os estados entraram para poder requerer também o valor referente às multas dos recursos repatriados e nós tivemos, obtivemos êxodo aí porque essa ação que nós entramos nós acabamos ganhando hoje esse recurso já está sendo depositado em juízo enquanto não se decide se vem o recurso das multas também ou não mas aí na segunda, no segundo momento sobre esse assunto em Brasília nós tivemos uma posição muito positiva do presidente Temer dizendo que há um entendimento aí político até um reconhecimento por parte do governo federal de que de fato os estados têm direito de receber esse recurso ele propôs nessa reunião com os demais governadores que fosse feito de repente ali uma, tivesse uma contrapartida dos estados em relação a essa questão do ajuste fiscal, das medidas que os estados também precisam tomar não houve entendimento até porque cada estado ele tem uma realidade diferente um do outro mas foi positivo porque ele já manifestou ali publicamente o desejo dele e o entendimento de que esse recurso de fato tem que vir para os estados e até dezembro, então ficou pactuado a gente já recebeu o que representa para Mato Grosso do Sul mais de 100 milhões de reais então chega num momento, como é para todo mundo um momento difícil que os estados estão vivendo o país está vivendo um momento muito difícil então esse é um recurso a mais e estive também, Marquinhos, num outro momento participando de uma reunião com os estados e os países do Cone Sul discutindo sobre a questão da fronteira e a nossa discussão é de fato a participação da União em investimento, a presença mais da Polícia Federal da Força Nacional na nossa fronteira Mato Grosso do Sul de todos os estados que fazem fronteira com os países, com Paraguai Bolívia enfim, com Argentina Uruguai o estado que mais hoje tem sofrido é por onde entra mais a questão das armas contrabando de armas a questão das drogas e a gente sabe que o custo-benefício de você não conseguir impedir de que isso aconteça é muito mais alto porque depois que entra a droga qual é a consequência disso quantos crimes não acontecem por conta das drogas quantas pessoas não morrem por conta das drogas quantos, na verdade o índice de violência que o país tem vivido hoje as estatísticas comprovam mais de 90% tem relação com a questão das drogas e nós fomos lá cobrar o que era de promessa e do governo federal a instalação do núcleo de inteligência na nossa fronteira são cinco núcleos que serão implantados aqui no Brasil e Mato Grosso do Sul faz parte e naquela reunião ficou pactuado então de que até dezembro também até antes de encerrar o ano de 2016 que será implantado aqui o ministro Alexandre que é o ministro da justiça fez esse compromisso e essa semana o governador Reinaldo Zambuja teve novamente discutindo e ficou já pactuado que além da instalação desse núcleo Sérgio vem pra cá também um número aí de policiais que compõem a força nacional então isso é positivo pra nós estamos otimistas esperamos que de fato o que foi falado o compromisso que foi feito que possa acontecer até o mês de dezembro e fora o número de presos com drogas aqui no Mato Grosso do Sul e que nós o Mato Grosso do Sul é o governo do estado que precisa bancar e que deveria ter um recurso federal pra ajudar nessa situação porque são presos também federais isso e nós temos além dessa questão dos presos federais Marquinhos você tocou num assunto muito importante e polêmico e muito delicado nós temos um problema seríssimo em relação a essa questão dos presídios há um número muito maior do que comporta e esse número hoje excessivo de presos a relação também na sua quase totalidade tem a ver com a questão das drogas e tem questão também do tráfico de pessoas ou seja a fronteira seca nós precisamos de ter um olhar hoje quem está fazendo a segurança da nossa fronteira praticamente é só a nossa polícia que tem se desdobrado trabalhado incansavelmente mas realmente fica muito difícil chega a ser desumano com os nossos profissionais e acima de tudo com a segurança das pessoas do nosso país porque o problema não é só pra Mato Grosso do Sul o problema é pro país inteiro o problema é pro mundo que passa por aqui e nós poderemos ter aí também uma parceria com o exército pra cuidar das fronteiras foi essa discussão que nós levamos pro ministro Alexandre e também o ministro Serra que participou deste encontro junto com o presidente e também com os representantes desses países que eu citei aqui todos os ministros de segurança de defesa desses países que compõem o Coniçu estavam nessa reunião nessa discussão em Brasília há um entendimento e uma necessidade não somos só nós que estamos sofrendo os países também tanto a segurança do Paraguai que compõem a segurança do Paraguai como da Bolívia Uruguai Argentina Chile também tem a necessidade da gente se dialogar mais de poder desenvolver essas ações em conjunto e ficou pactuado da gente ter pelo menos a cada seis meses um encontro e uma reunião pra gente poder estar debatendo essa questão da segurança junto e de forma transversal que eu acredito que é o que pode fazer a gente avançar mais em relação à segurança que precisa chegar Rose houve uma enorme dificuldade do governo do estado nesta gestão atual em parcerias do governo do estado eu tive pelo menos duas obras importantes de recapiamento essa saída pra Cuiabá a Safetrade né a Safetrade os complexos bandeirantes que o governo propôs ao atual prefeito tal um dos primeiros contatos que você já manteve com o futuro prefeito que foi o seu concorrente você acha que vai no próximos quatro anos vai ser possível uma parceria mais acentuada ou pelo menos uma parceria entre o governo do estado e a prefeitura de Campo Grande olha Sérgio eu acredito que sim eu acho que o diálogo né eu sempre digo o seguinte pra quem tem conversado comigo sobre esse processo da eleição a eleição ela acabou agora o governo do estado como sempre esteve à disposição de Campo Grande vai continuar estando como está para os demais setenta e oito municípios né então eu acredito que essas parcerias elas são necessárias são importantes a questão é partidária fica pra trás a questão dos projetos políticos também não é mais momento de discutir agora é momento da gente unir em prol da nossa cidade eu tive um momento né um encontro com o prefeito eleito Marco Strade em que nós os 15 vereadores que foram eleitos né pela minha coligação nós fomos juntos pra poder dizer que estamos à disposição a Câmara de Vereadores hoje eu percebo é muito interessante isso né independente do processo que se passou aí eleitoral a Câmara tem também a sua prerrogativa de ser independente mas é uma independência harmônica a gente percebe isso e eu tenho certeza aí que e torço pra que o prefeito eleito tenha bastante sabedoria né assim como o poder legislativo eu tenho certeza que terá pra gente poder unir forças governo do estado Câmara de Vereadores e Prefeitura pra gente poder fazer Campo Grande avançar um pouco mais nesse momento difícil mais do que nunca as parcerias vão fazer a diferença né e os bons governos também esse é o momento né do prefeito do gestor de fato montar uma equipe né com bastante qualidade ser criativo porque se a gente focar e ficar também batendo só na questão da crise a gente não consegue entregar nada pra população então pode ter certeza que o governo do estado estará à disposição né posso falar pelo governador Reinaldo falo aqui por mim e esse é o momento da gente torcer pra que tudo dê certo em Campo Grande vice-governadora uma questão muito importante é a presença da mulher é a gente acabou de falar que ontem citamos e o Sérgio lembrou muito bem da Casa da Mulher Brasileira que é a única que está funcionando no Brasil de um projeto muito interessante uma referência campo grande saiu na frente e a gente recebe informação aqui de que ela está em vias de entrar já está numa crise muito séria é demitindo se não me engano acho que hoje seria vai ser o último dia de trabalho de dezenas de funcionárias o que impede a continuidade de um trabalho primoroso que atende mais de mil mulheres por mês ali mais de mil quase quatro mil mulheres ao mês é um absurdo a cada quinze minutos uma mulher entra lá e quando uma mulher entra lá entra com a família porque ela entra com os filhos a mulher é uma força de trabalho fenomenal extremamente necessária na sociedade indo no presídio feminino Irmãs Orze aqui falando de drogas as mulheres estão lá porque são a parte mais fragilizada nesse tráfico de drogas elas servem como mulas e acabam cumprindo penas enfim está lá 90% das detentas estão lá por conta de tráfico de drogas aí eu pergunto o que o governo do estado pode fazer para justamente estancar esse processo especificamente com a casa da mulher brasileira eu sei que a Luciana Zambuja Roca é a secretária que responde por essa área eu tenho um carinho muito grande pela secretaria de política para as mulheres aqui de Campo Grande quando teve a secretária Liz Dez de Matos eu trabalhei com ela fui assessora de comunicação da casa da mulher brasileira da secretaria então acompanhei de perto a evolução desse trabalho e aí simplesmente os meses para cá acabou e agora o governo federal não repassa qual o trabalho do governo do estado que pode ser feito para inverter esse processo a casa da mulher brasileira Carme ali a administração dela é compartilhada então tem ali o município o governo federal o governo do estado a parte do governo do estado ontem nós ainda estivemos conversando com a doutora Ariene que é a delegada que responde lá pela delegacia 24 horas que é do estado Mato Grosso do Sul toda a estrutura ali ela não será comprometida de atendimento mas a gente sabe que são quase 60 funcionários que hoje deixam de receber os seus salários porque o convênio que é feito com a prefeitura de Campo Grande não foi renovado e hoje seria o prazo final um convênio de aproximadamente mais de 4 milhões de reais o que o governo já acionou na verdade foi o ministro de justiça que também tem essa responsabilidade entendeu para que ele tenha o conhecimento da importância do que representa a casa da mulher brasileira para o estado aqui do Mato Grosso do Sul de forma especial para Campo Grande então a parte que compete ao estado que seria fazer na verdade também essa interlocução fortalecendo eu acredito pelo que eu vi ontem também a secretária municipal de políticas públicas para as mulheres a prefeitura também já fez um contato já tem buscado também a retomada desse convênio mas nós estamos à disposição a secretária Luciana Zambuja ontem também falei com ela já se colocando à disposição para ver o que é possível de repente até numa parceria a gente sabe essa coisa burocática do poder público como funciona mas nós também estamos à disposição para tentar dar uma ajuda para que nenhum tipo de atendimento seja prejudicado nesse momento ela é uma empresa terceirizada na verdade que hoje depende desse recurso que cuida mais da manutenção e do atendimento também as mulheres que chegam lá então na parte que compete ao estado de forma alguma nós vamos deixar de poder atender por falta de recurso mas tem uma outra parte que depende que demanda que é através desse convênio que tem direto com o município que tem dado essas complicações mas eu tenho certeza que unindo aí o governo do estado e a prefeitura buscando esse aporte do governo federal de tantas coisas que eu sei que infelizmente está precisando ser cortadas diminuindo aí custo mas essa é uma área como você bem disse aqui quando uma mulher é agredida é uma família inteira que sofre quando ela não encontra um lugar para poder se sentir apoiada nesse sentido aí vira uma tragédia maior ainda então pode ter certeza Carmen que nós vamos estar atentos e buscar fazer aí essa relação com o governo federal para ver se a gente consegue retomar essa questão desse convênio são 7 horas mais 58 minutos nós estamos conversando com a vice-governadora Rose Modesto e recebo aqui um WhatsApp bom dia a toda a equipe do programa Tribuna Livre da FM Capitão um abraço para a minha grande líder a vice-governadora Rose é o vereador eleito João César Mato Grosso te mandando um abraço Obrigada João César sucesso vereador Agora vice-governadora as projeções para 2017 não são muito otimistas para a maioria dos estados não estão conseguindo alguns estados não estão conseguindo sequer colocar pagar em dia os seus funcionários públicos qual é a situação do nosso estado Mato Grosso do Sul neste cenário? Olha Marquinhos depois de um trabalho de quase dois anos aí a frente do governo um trabalho muito responsável com bastante planejamento eu que estive em Brasília desde o ano passado algumas vezes esse ano já estive lá esse mês aliás já estive lá três vezes e as três vezes reunida lá o dia que tinha menos governadores tinha 22 e mais do Distrito Federal então nós tínhamos 22 representantes dos estados e mais o Rodrigo que é o do Distrito Federal a gente percebe que Mato Grosso do Sul hoje apesar de toda essa dificuldade ainda vive um equilíbrio econômico isso é graças ao que? ao trabalho responsável que o governador Reinaldo fez mal interpretado por alguns em alguns momentos infelizmente e a gente sabe que a política infelizmente às vezes ela acaba provocando esse tipo de comportamento alguns até exploraram até no período eleitoral dizendo que o Reinaldo era um homem que não cumpria a palavra e que veio com a questão dos impostos mas dizer a vocês que as medidas que foram tomadas no ano de 2015 elas foram necessárias para que hoje Marquinhos a gente estivesse vivendo esse momento aqui conseguir pagar que é a nossa obrigação a gente sabe disso mas não é praticamente nós temos aí o que hoje sete estados só que consegue pagar o salário do servidor em dias que vai conseguir cumprir com o décimo terceiro que é uma obrigação de todo mundo mas que por conta desse momento difícil nós tivemos aí a maior recessão né do praticamente dos últimos cem anos é o que está acontecendo no país e aqui em Mato Grosso do Sul muita gente não se deu conta disso porque o caos entendeu graças a Deus não se instalou aqui mas foi por conta de um equilíbrio foi por conta de um planejamento de ações que foram precisas foram necessárias ser tomadas né então nós vamos encerrar o ano cumprindo com todas as obrigações pagando todos os fornecedores com dificuldade sim é a realidade do país inteiro mas graças a Deus a gente vai ter condições de poder honrar com esses compromissos básicos que é poder de atender aqui o nosso servidor público que é quem de fato toca o Estado que é quem de fato entrega para as pessoas o trabalho e as ações que precisam chegar no dia a dia nós temos uma perspectiva também para 2017 de um crescimento muito pequeno essa é a perspectiva e ouvindo aí os cientistas econômicos dá para a gente perceber que também não será um cenário fácil mas eu tenho certeza que com muito trabalho fazendo o recurso chegar onde precisa chegar já que não se tem bastante mais do que nunca esse dinheiro precisa chegar no destino certo ou seja o dinheiro da saúde tem que chegar na saúde por isso que a transparência Marquinhos é tão importante e nós temos aí uma perspectiva como eu já dizia Mato Grosso do Sul saiu aí da última posição em transparência hoje é o quinto eu tenho certeza que em 2017 nós vamos comemorar ainda posições melhores em relação a isso e é importante para as pessoas terem condições de acompanhar saber o que entra no caixa do Estado onde está sendo investido entendeu acho que essa questão da transparência a questão dos bons governos o combate à corrupção Marquinhos é que vai fazer de fato o eleitor novamente ter vontade de sair de casa e de escolher o seu representante o que nós vimos acontecer nesse país praticamente em todos os municípios nós tivemos a média de quase 30% de abstenção ou de brancos e nulos e aqui em Campo Grande não foi diferente e o que pode resgatar isso é a ação de quem ganhou a eleição agora de fato ser ações positivas entregar o que prometeu na eleição isso vai fazer na diferença e o Estado vive hoje essa situação não de festa não de se comemorar dizer olha aqui não tem problema não é isso nós temos sérios problemas mas nós estamos priorizando algumas áreas que vai fazer condições vai fazer com que o Estado tenha condições de encerrar o ano bem e de começar aí 2017 com a perspectiva mediante todas essas dificuldades mas ainda positiva você falou em dificuldades sobretudo da ordem financeira o governo anunciou imediatamente após a eleição a possibilidade de fazer uma reforma administrativa há quantos anos esse projeto? então nós tivemos uma reunião com o governador eu, Reinaldo e todos os secretários não foi definida ainda ainda está sendo feito um estudo Sérgio inclusive isso pode ser anunciado esse ano como pode ser anunciado no início de 2017 é importante só dar tranquilidade de que nenhuma secretaria deixará de existir ou seja nenhum tipo de serviço de políticas públicas que existem vão ser tiradas isso é importante dar tranquilidade até porque há uma grande especulação em relação a esse assunto não há e não houve em momento nenhum também por parte do governador a fala de que tiraria o secretário A ou o secretário B o fato a minha realidade é diferente eu quando saí para disputar a eleição em Campo Grande foi uma decisão que eu já tinha conversado com a equipe da cidade de que independente do resultado eu não retornaria para a secretaria ficaria na vice-governadoria ao lado do Reinaldo ajudando a tocar o Estado e foi uma decisão minha e que também o governador achou necessário são agendas aí puxadas nós queremos fazer um trabalho bastante próximo também dos prefeitos no interior do Estado dando atenção tendo condições de receber também essas demandas políticas e também ao mesmo tempo como vice-governador eu não vou mais estar atuando só na Secretaria de Assistência Social mas agora tem a possibilidade de estar pertinho de todas as secretarias acompanhando o trabalho dos nossos secretários e ajudando aí o nosso Estado então em relação a essa questão da reestruturação dessa reforma administrativa não foi ainda decidida de que forma ela vai acontecer e nem a data só se sabe que em algumas situações nós vamos ter que economizar um pouco mais nós começamos fazendo isso no governo em janeiro de 2015 quando nós assumimos o Reinaldo ele já soltou um decreto dizendo que nós deveríamos reduzir 20% os custos então envolveu cargos envolveu a questão mesmo financeira e dessa vez eu acredito que não será diferente então esse modelo está sendo estudado junto também com o secretário Eduardo Rida que é o secretário de Planejamento de Gestão e em breve nós vamos poder falar com mais precisão aí a vocês Agora, vice-governadora Rosemodesto com relação a investimentos nós sabemos das dificuldades o governo federal também com a torneira trancada difícil buscar algum dinheirinho ali ou pelo menos a liberação desse dinheiro para os estados mas o governo vai conseguir ainda investir nessas áreas prioritárias segurança saúde educação que nós sabemos que são prioridades na maioria dos municípios e claro segurança é importantíssimo a segurança também e a educação desse nosso país nós vamos conseguir em 2017 mesmo com poucos recursos ainda investir nessas áreas? Marquinhos nós vamos porque são áreas que de fato são prioridades do nosso governo pode ter certeza disso nós já começamos o pacote de investimento por exemplo na área da segurança pública nós temos aí programado para investir para chegar a média de 96 a 100 milhões de investimento em segurança já começou a primeira etapa de investimento na área da saúde também não será diferente nós temos compromissos que serão cumpridos e entregues que é o término do hospital do trauma a parte que cabe ao governo do estado também o hospital do câncer para nós são dois hospitais que nós queremos ajudar na conclusão porque vai ser fundamental para a gente poder abrir mais leitos aqui em Campo Grande estamos discutindo já aumentamos também o investimento ali no regional temos o projeto do anexo do hospital regional que também é uma prioridade no nosso governo e isso vai ser feito com parte de recursos que nós vamos organizar aqui recursos próprios mas também essa questão por exemplo do recurso da repatriação a ideia nossa é investir nessas áreas então chegando nos nossos no nosso caixa e pode ter certeza que são áreas a segurança e a saúde e a educação também que vai estar recebendo uma outra pauta que eu tive em Brasília discutindo com o presidente do Senado o Renan Calheiros e também o deputado federal Rodrigo que é o presidente da Câmara Federal é sobre a pauta dos projetos que envolve a questão da nossa renegociação da dívida que para a gente é muito importante da forma que foi apresentada pelos estados buscando essa questão do alargamento do prazo para a gente poder voltar a pagar esse valor e discutir também os índices então ficou o compromisso para essas semanas que hoje entre hoje e amanhã já seria pautado na Câmara Federal e também no Senado esses dois assuntos que para nós é muito importante então quando você junta aí o recurso que vem da repatriação a questão dos depósitos judiciais que a gente conseguiu o ano passado também e agora essa questão do recurso das dívidas que os estados são obrigados a estar depositando que é um índice altíssimo é o maior agiota você pode ter certeza não tem uma agiotagem tão alta como essa da questão dos juros do valor dos juros e da dívida mesmo que a gente tem que estar acertando isso vai facilitar para que a gente tenha condições de investir um pouco mais nessas áreas mas nós queremos fazer de verdade e esse tem sido um pedido do governador Reinaldo é a lição de casa e a lição de casa é o que? é enxugar é gastar menos com a máquina pública para a gente poder investir um pouco mais nas pessoas você falou aí na questão dos recursos da dificuldade que tem o estado de Mato Grosso do Sul assim como os outros estados endividados tiveram um refresco até o final do ano com a questão da dívida como é que fica agora a partir de janeiro vai o que vai voltar o estado vai voltar a pagar a dívida externa como é que fica já tem um planejamento em cima disso? é já tem um planejamento e também Sérgio esse projeto que foi que é o pedido dos governadores para ser votado que nós discutimos lá com o Renan Calheiros e com o presidente da Câmara Federal é porque nós temos aí já índices diferentes e a questão do largamento que seria até dois anos para a gente poder voltar a pagar o valor que se pagava além até o final do ano mais dois anos mais dois anos é o largamento que nós pedimos e que está lá pautado para ser votado então isso acontecendo os estados acaba tendo um pouquinho mais aí de tranquilidade e por que nós estamos insistindo tanto nisso? é exatamente por conta desse cenário onde se diminuiu todos os repasses dos fundos de participação então os estados os municípios também sofrendo muito com esse momento então nós pedimos e eu entendo que há essa sensibilidade do governo federal pela reunião que participei com o presidente da república e a gente está bastante esperançoso que de fato vai avançar e será aprovado da forma que foi apresentado pelos estados então a gente teria mais dois anos aí para poder se reorganizar vice-governadora quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no programa Tribuna Livre da FM Capital desejar aí que consiga trabalhar muito por Mato Grosso do Sul como já vem trabalhando o governo do estado buscando recursos e nós sabemos que quando há dificuldades claro os municípios recorrem ao governo do estado o governo do estado vai até o governo federal está preparado aí para ajudar os 79 municípios principalmente a nossa capital e claro falo principalmente porque a eleição acabou e a senhora já esteve reunida com os vereadores eleitos e também com o prefeito eleito Marquinhos Strade que sabe das dificuldades que vai assumir a partir do dia 1º de janeiro o tribunal de contas aí colocando algumas dificuldades que a prefeitura de Campo Grande tem mas claro agora precisa de parceria eu acho que a parceria o governo do estado está pronto aí para ajudar como já vem ajudando nesta administração do prefeito Alcides Bernal mesmo com algumas dificuldades mas as parcerias que foram aceitas estão sendo realizadas é isso é o que eu disse aqui o diálogo o bom senso nesse momento mais do que tudo entendeu e pode ter certeza Marquinhos que o governo do estado vai continuar estando à disposição da nossa cidade da nossa capital da nossa parte do governo você pode ter certeza que tudo que for possível o governo estará fazendo para a gente poder ajudar Campo Grande nesse momento difícil em áreas especiais como eu já disse aqui quando investe mais na segurança a gente sabe que isso vai ser importante aqui para Campo Grande questão da saúde também o investimento para ajudar a concluir esses dois hospitais que estão aqui é fundamental e são parcerias que o governo já está fazendo e outras na área de infraestrutura como nós já tínhamos oferecido inclusive há tempos atrás e por falta mesmo de diálogo e de disposição por parte de algumas pessoas da gestão atual acabou não avançando e eu espero muito que avance agora tenho certeza que isso vai acontecer eleição acabou agora é o momento da gente unir forças em prol da cidade não é em prol de projeto político de ninguém nem do nosso projeto político nem do projeto político prefeito que está eleito não mas agora é em prol da cidade então esse amadurecimento você pode ter certeza que eu falo aqui como uma candidata que perdeu a eleição mas que não perdeu de vista o sonho de ver a minha cidade viver dias melhores e eu vou fazer o possível e o impossível para poder ser mais uma para contribuir para que Campo Grande avance então quero agradecer mais uma vez aqui a vocês quero agradecer a todos os eleitores e quero encerrar aqui até dizendo as pessoas que estão nos ouvindo não desista de participar da política não desista em que pese tantas coisas ruins tantos escândalos que a gente tem visto acontecer mas o momento de mudança é momento de desconforto eu acredito que há uma mudança em todas as instituições e isso vai ser muito importante que daqui a pouco nós vamos perceber o quanto foi importante agora deixar de participar isso é muito complicado isso é perigoso até para o processo democrático então eu vou fazer a minha parte como uma pessoa que ocupa um cargo público vou trabalhar incansavelmente para poder dar um bom exemplo para poder não medir esforços para ser de fato uma boa representante porque eu tenho certeza que vai ser assim que nós vamos recuperar de fato a esperança no coração de muita gente que infelizmente perdeu então vai ser através de muito trabalho que a classe política vai poder reverter isso então quero aí agradecer obrigada pela oportunidade obrigada a carne obrigada a Sérgio Cruz obrigada a todos que nos ouviram aí nesse momento obrigada a Sérgio Cruz